Quase desistir do day trade. Isso aconteceu comigo em 2012. Em 2012, eu estava perdido, porque o mercado não me dava dinheiro. Tinha uma conta ali chamada Dispensas com Bovespa. Era Bovespa naquela época. Essa conta geralmente é só quando você guarda suas contas. Quando você faz as suas planilhas para gerenciar o seu financeiro durante um mês, durante um ano. Pois é, eu tinha uma conta ali chamada Dispensas com Bovespa. Porque eram os depósitos que eu fazia, as transferências que eu fazia para a corretora, para operar o mercado. Em 2009, eu comecei colocando dinheiro no mercado e comecei através de Swing Trade. Aí tudo bem, mas quando eu descobri o day trade, aqui eu descobri que o buraco era mais embaixo. Então, levou bastante dinheiro meu dessa maneira. 2010, 2011, 2012. Chegou um ponto que essa continha de despesas com Bovespa já estava grandinha. E aí eu pensei em desistir do mercado. Pensei em desistir do day trade. Ficava assim, três, quatro meses sem operar, mas não voltava a operar. Mas foi nessa época que eu pensei em desistir do day trade. Depois disso, não. Depois disso, eu aprendi que aqui era como se fosse um joguinho de xadrez. Eu deveria ter estratégia para tudo. Não somente estratégia de gráfico, porque há um tempo eu descobri que não existe estratégia perfeita nesse mercado. Eu procurei muito, eu fiz vários backtestes, eu já testei tudo que você poderia imaginar. Já testei Renko, já testei IFR, já testei Fibonacci, tudo pautado em técnico, não maniado? Mas eu fui me encontrar na estatística. Eu fui me encontrar no processo. O processo vale mais do que qualquer técnica ali que você for ver no gráfico. O que vai determinar o seu sucesso aqui, operando bolsa, vai ser todo esse processo. Quando eu falo processo, eu falo de risco, da sua estratégia, eu falo seus gatilhos emocionais. Eu estou falando é disso. O que vai determinar seu sucesso aqui vai ser isso. Mas naquela época, até para descobrir tudo isso, eu levei um período, eu levei um processo. Consequentemente, levou o meu dinheiro. Em 2003, eu descobri estatística na minha vida. Ou seja, eu anotava tudo com base numa estratégia que eu descobri. Ao longo do tempo, conforme eu falei, eu parei de acreditar que eu ia encontrar uma estratégia perfeita. E eu fui descobrir numa estratégia. Ao anotar tudo o que acontecia nela, eu olhava e falava, hum, deu 180 entradas aqui. E quantas entradas eu errei? 20. What? 20? Então tá aí. Na tentativa de ver o passado, para tentar encontrar soluções para o futuro, operações para o futuro, eu me apoiei. Eu me apoiei nesses números. Eu me apoiei nos números, na estatística, na probabilidade. Eu tinha mais confiança de apertar o botão. O nome dessa estratégia se chamava Start-Stop. Comecei com ela operando no gráfico de 30 minutos. Ações. Depois eu vim migrar para ativos que tinham mais liquidez durante o dia e eu poderia trabalhar alavancado. Vim trabalhar com índice primeiro. Depois eu vi que o índice não dava muito certo e vim operar no dólar. Fiquei dois anos operando no dólar. 2014, 2015. Anos que eu larguei meu concurso público, larguei os meus negócios. E a partir de 2016, eu fiz uma migração de dólar com o índice. Todas trabalhando com estatística. 2016, 2017. Até os dias de hoje eu trabalho com estatística. Conforme eu falei, a estatística me dá confiança na hora de apertar o botão. Mas o título desse vídeo é quase desistir do day trade. Por quê? Porque eu perdia muito. Ia levando aos pouquinhos o meu dinheiro. E aí, consequentemente, aquilo gera uma sensação assim de improdução. Uma sensação de que aquilo não é para mim. Mas não. O que você não encontrou, o que eu não tinha encontrado na época, era justamente o meu operacional, o meu processo. Como eu ia alcançar o sucesso aqui operando day trade através do processo. Descobri. A estatística na minha vida. Descobri que as minhas operações estavam pautadas muito mais no risco. Ou seja, quanto de risco eu pretendo tomar para ganhar X. Isso é um processo. Você colocar o seu dinheiro lá na corretora é um processo. Você se especializar num só ativo, numa só ação, ou num só derivativo de índice ou de dólar é um processo. Você se encontrar nas suas estratégias de gráfico ou de fluxo de ordens é um processo. Você conseguir se manter consistente de ganhos mesmo também é um processo. O que eu estou querendo te dizer é que tudo isso fez com que eu não desistisse do day trade. Coisas que geralmente as pessoas pensam que não estão por aí. O iniciante ele pensa o quê? O iniciante ele pensa que o segredo dele está na estratégia. Ah, eu não tenho sucesso porque eu não encontrei a estratégia. Não é aí. Você não tem sucesso porque você não encontrou o processo. O processo é algo assim, para eu vender alguma coisa, eu preciso ter um processo de vendas. Como assim? Eu tenho que ter o produto, eu tenho que ter o vendedor, eu tenho que ter o preço, eu tenho que ter o cliente. Para você ter lucros aqui no mercado de bolsa de valores, mais precisamente o day trade, você precisa ter um processo. Qual é o seu processo hoje? Eu falei um pouquinho do meu processo, mas qual é o seu processo hoje? O seu processo é eficaz ou é ineficaz? A constância, a consistência de ganhos, ela está dentro do seu processo, mas ela só vem com um conjunto de atitudes. Se você não tiver um processo, você vai naturalmente ter esse sentimento de querer desistir do seu maior sonho. Desistir dessa jornada. Desistir das liberdades que isso aqui te proporciona. Vamos criar o seu processo para que você não desista desse mercado. Para você não desistir desse mercado, então, você precisa, tecnicamente, qual é a sua estratégia? Ah, Fabrício, minha estratégia não sei se é ruim, não sei se é boa, mas não existe estratégia perfeita. Para sempre você vai conviver com ganhos, com perdas. O que vai determinar o seu sucesso aqui não vai ser aqui, não vai ser na técnica. O que vai determinar o seu processo aqui vai ser como você vai tomar o risco ao operar day trade. Então, primeiro, encontre a sua técnica, encontre a sua estratégia. Segundo, encontre o seu risco. Aqui no mercado de day trade, eu aprendi uma coisa. Quanto mais você tentar automatizar o seu risco, melhor é para você. Sabe a maneira como eu automatizo o meu risco hoje? Eu simplesmente faço da seguinte maneira. Eu trabalho o meu risco bem próximo ao que eu posso perder num dia. Exemplo, se eu trabalho a alavancagem aqui nas corretoras, eu deixo X reais lá na corretora. Esses X reais eu posso perder durante todo o dia, sabia? Posso deixar perder em todo um dia, eu posso perder. Mas por quê? Porque eu estou trabalhando alavancado, o meu stop é geralmente aquele valor. E aí, consequentemente, para fins de risco, isso é bom para mim. Por quê? Porque um dia eu tinha um problema de perder, perder grandão, levar aquela cachoeira de dinheiro. Eu resolvi fazendo isso, deixando aquela pequena parcela de capital, que é algo que eu posso perder durante um dia. Então, para você não desistir do mercado, você montar o processo, primeiro, tenha a sua estratégia. Saiba que não existe estratégia perfeita. Segundo, gerencie o seu risco, risco esse que vai te permitir automatizá-lo. E não ficar refém do, ah não, eu tenho consciência que eu preciso estopar ali. Não, a sua mente é o seu guia. Em determinado momento, vai falhar isso. E aí vai te levar aquele tanto de dinheiro. Um conselho, para você montar o seu processo, de repente você pode fazer igual eu. X capital lá, que é aquele capital que você pode perder durante um dia. Por último, aqui, terceiro. A sua mente tem que estar o quê? Equilibrada para operar o mercado. Você tem que ter esse processo. Como assim? Sua mente tem que ter. Qual ativo você vai operar? Qual gráfico você vai operar? Quais são os seus pontos? Isso tem que estar tudo muito simples. Não adianta complicar as suas entradas e pesar a sua mente. Quanto mais simples você for operar, mais simples a sua mente, ela vai recepcionar aquelas informações e vai não ter processo de decisões onde você vai tomar as suas decisões. Esse processo vai te fazer ter uma mente, ter um psicológico, ter um emocional mais equilibrado. Para você fazer o quê? Chegar aqui e performar. Tudo aqui é performance. Para você ter performance, você precisa de quê? De um processo. Esse processo vai te gerar confiança. Essa confiança mina qualquer sentimento de desistência aqui no mercado de day trade. Isso aqui é muito sério. Tudo aquilo você pode alcançar as tais liberdades de tempo, de dinheiro, geográfico e etc. Só que você vai ter que conviver com o processo. O processo ninguém te fala. Que são as desvantagens de você querer viver nesse mercado. Mas ele é completamente possível se você tem um processo bem estruturado. Mas, Fernando, se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo aqui. Se inscreve no meu canal de YouTube que você vai receber vários vídeos, vários conteúdos que nem esse, que vão te ajudar a fazer o quê? A crescer esse mundo de trade. Conteúdo esse que não está no livro. Você não encontra isso na teoria. A não ser uma pessoa que faz a prática disso todos os dias. O que eu falo, eu faço. E você me vê fazer isso todos os dias. Bacana? Te vejo num próximo vídeo. E aí Obrigado.